Peraí, peraí Já arrumei? O que acontece? Estão ouvindo bem o áudio? O áudio está bom aí? Bom, boa tarde a todos. O nosso grupo, Nossa Senhora do Lucinho Então nós vamos fazer uma notícia de jornal e declamada, cantada em alguns ritmos e passos de dança. Então é uma mensagem que ela troca. Vamos lá. Boa tarde, Sandra e Ciber. Boa tarde, Patrícia Pateta. Está sendo realizado o segundo reencontro de jovens corcilistas em Santo Antônio da Platina Paraná. Ao vivo vamos com o nosso deporte TH Brito. Queira entrevistar alguns jovens. A Cibersezinha A Cibersezinha A Cibersezinha É a Cibersezinha A Cibersezinha Boa tarde, Pateta, minha querida colega. Eu estou em Santo Antônio, meus queridos, no segundo reencontro ao vivo. Quem é o jovem, hoje eu procuro saber, independente da idade, os jovens, na verdade, são os que têm alegria e viver. Eles são dinâmicos e buscam o que dê sentido às suas vidas, de forma a alcançar suas metas queridas. Sartre dizia que só se tem essência com a existência, mas deixando pra lá essa dependência, eles assumem um outro lado, onde antes mesmo de existir, sua essência Deus já tinha planejado. Vamos ouvir nessa entrevista, jovens com diferentes pontos de vista. Ei, você com cara de monstro? Você participou do encontro? Não, 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 não. Fica um novo, péssimo. Vocês, belas meninas, o que dizem não importa em suas vidas. O encontro está sendo bom, estamos felizes aqui Deus é maravilhoso, inserir na conferência Seu amor é grandioso, e o Papa generoso Venham todos, venham todos, fazer parte desse encontro Obrigado a todos e uma boa tarde É com você no Estúdio Samba, minha comática Que gesto bonito, olha só, Patrícia, a pateta A qualquer momento, boca-me-ru Com mais informações Obrigado